Os ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram que um casal pode alterar o registro do filho. O casamento dos pais só aconteceu anos depois do nascimento da criança, alterando o sobrenome de um dos cônjuges. O filho de Bárbara nasceu em 2013, mas ela e o companheiro só oficializaram a união em 2015. O menino foi registrado com o nome de solteiro dos pais. Quando eles se casaram, cada um decidiu adotar o sobrenome do companheiro. Foi aí que começou uma batalha. O casal está há cinco meses tentando trocar o nome deles na certidão de nascimento da criança. E é uma situação desgastante, porque então não significa que eu vou ter que andar com a certidão de nascimento dele e a minha certidão de casamento. E a minha de nascimento, talvez, três documentos para provar que o meu filho, por mais que não tenha registrado o nome do pai e da mãe de casado, é nosso filho. Essa situação muitas vezes causa constrangimento. Um exemplo é na hora de viajar com o filho. Se no documento do pai ou da mãe tiver um nome e na certidão de nascimento da criança outro, a pessoa pode ser impedida de embarcar. Para resolver esse problema, uma mulher precisou entrar na justiça. Ela queria colocar o nome de casada no documento do filho. Ao julgar esse caso, o ministro Vilas Bosco Eva disse que a mudança é necessária para garantir que a pessoa seja reconhecida pela sociedade com o nome correto dos pais. Assim, todos os ministros da terceira turma decidiram pela alteração do registro. A criança vai levar o nome da família para a vida dela. Então, ela vai ser reconhecida civilmente e na sociedade, no seio da família, com o nome da família.